Nossa equipe de reportagem se encontra na delegacia de polícia, é claro. Pra acompanhar um caso que chama atenção agora há pouco, este senhor chegou com esse aqui também. Esse aqui veio só ajudar, né? O motorista dele. O motorista dele. E ele vem trazendo ele e ele me disse o negócio aqui meio triste. O que foi que aconteceu com o senhor? Olha, eu tiro um dinheiro, sou aposentado. Sim. É, trabalhei, não adianta falar em trabalhar. Eu tiro um dinheiro, sou aposentado. E aí, esse dinheiro, eu não entregava na mão dela. Sim. Não entregava. Mas tu tem que me entregar porque eu e sei o que ela. Aí eu dei. Filho, é? É. Depois que eu deixei o dinheiro aí, calçou um pobre mantão sério. Ela não compra nada. Ela tem um filho. Eu que ia tirar. Aí o filho dele, se quiser, eu vou tirar o dinheiro. Ele foi tirar. Aí eu disse, Hélio, pois esse dinheiro tu vai me dar. Não dá mais pra tomar, não. Tomar, não compra nada. Eu daqui rodando o dinheiro pro teu pai ir comprando. Porque o menino não deu pra ele, né? Ou essa mulher virou um, não sei o que. A gorgumana, viu? Olha, seu Manoel de Souza, olha o jeito que tá, seu Manoel. Um estado crítico, né? Da idade, né? Seu Manoel, vem a delegacia da parte da filha, que segundo ele, foi agredido pela própria filha, agora há pouco, aqui na cidade de São Mateus. O caso chama atenção, revoltante. Então, sabemos. Ele diz o motivo que foi o benefício que ele não deu pra ela. Retirar o benefício ou boa parte do benefício. Assim são as palavras dele.